E aí você quer trocar de carro, mas quer levar um carro com preço bacana, pode ser um carro batido, com alguma coisinha para fazer, não importa, você quer um preço bom, então vem para cá, JJ Batidos, porque a JJ Batidos, aqui na Monsenhor Gersino, no bairro Itaú, tem para você o carro pronto e tem também o batido, você escolhe o próprio carro. Dá financiamento, o batido você leva e faz da forma que você quer fazer, com quem você desejar fazer, quando você resolver fazer, aqui é fácil, para trocar de carro, seja bem-vindo, Diango, ao programa Carro Bendeza, JJ Batidos, e vamos vender carro hoje, bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia ao pessoal que está assistindo a gente aí, está muito fácil hoje mesmo, a gente está com uma promoção bacana, temos cinco ofertas para vocês, vem para cá. Vem aqui para a JJ Batidos, porque aqui você vai encontrar o seu próximo carro, olha só a primeira oferta, eu tenho para você, aqui na JJ Batidos, este Peugeot 481 Aluri, este é um 2.0, o ano dele é 2012, está batido, tem coisa para fazer, mas você vai escolher quando e com quem você deseja fazer. Ele vai com tanque cheio para você, de R$ 31.900, olha só o desconto, por apenas R$ 18.900, R$ 18.900, custo-benefício é R$ 13.000 de desconto, custo-benefício para você é muita vantagem, muita vantagem, porque você vai gastar muito menos para preparar este carro. Ele vai ficar pronto, por muito menos, você vai levar muita vantagem. Agora, olha só o Corsa Max, este é um ponto zero, 2009, baixíssima quilometragem, este financia 100% de R$ 20.900 por apenas R$ 16.900, eu disse, R$ 16.900 é R$ 4.000 de desconto. Agora, olha só, este Honda Civic LXS é um 2011, macos em couro, multimídia, 5 pneus novos com câmera de ré de R$ 41.900 por apenas R$ 36.900 é R$ 5.000, R$ 5.000 de desconto, R$ 5.000 de desconto, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e entra em contato agora com a equipe de vendas da JJ Batidos. Mais uma super oferta, Mercedes-Benz, esta é uma ML 350, é uma CGI Sport 2012, de R$ 149.000 por apenas R$ 99.900, é quase R$ 50.000 de desconto, quase R$ 50.000 de desconto. Você manda mensagem agora para o WhatsApp e vai entrar em contato com a equipe de vendas da JJ Batidos. Agora, para fechar as ofertas aqui da JJ Batidos, olha só o que a gente preparou para você, este Audi, este Audi A6, é um TFSI, o ano dele é 2016. Pensa numa nave completa, é com teto solar, maravilhoso este veículo aqui, está com desconto incrível, de R$ 189.000, você leva hoje para a sua garagem por R$ 89.000, é desconto de R$ 100.000 e você não vai gastar para fazer este veículo aqui, acredito eu, Django, uns R$ 10.000. Ele não gasta R$ 10.000, ganha R$ 100.000 de desconto, vale a pena? Positivo, com R$ 10.000 ainda sobra para o churrasco do domingo. Carro que não é batido aqui tem financiamento de até 100%. Positivo, trabalhamos com bancos que financiam carros que não são batidos e temos também a opção da entrada facilitada no cartão de crédito, até em seis vezes. Muito bem, quer trocar de carro, seja ele batido ou não, vem para cá, vem para a JJ Batidos, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí